Bruno, muito obrigada pela sua presença hoje no jantar The Authentic Talent Table. Você já participou do ano passado também, né, desse mesmo jantar na versão online. Você em casa recebeu o kit e preparou junto com o chefe e o público pelo YouTube. E agora a gente já conseguiu voltar para o modelo presencial. Qual que foi a diferença em participar de um jantar online e esse presencial? Ah, toda a diferença. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve essa restrição. Mas você interage. O online, você também participa do processo de criação ali, vendo, você cozinha. Isso pode não dar tão certo como de um chefe tão bom fazendo a comida. Mas você tem essa questão interessante de você preparando a comida. Aqui, por sua vez, você já tem uma comida muito melhor preparada por um chefe renomado. E também a possibilidade de interagir com outras pessoas, né, trocar ideia, pessoas da área de alimentos, né. Então também é interessante a gente dialogar, encontrar com outras pessoas, encontra o próprio chefe, encontra você da Câmara. É importante também essa interação, né. Qual que é a importância, assim, para o governo ter essa parceria com a Câmara de Comércio na área de relações internacionais? É, na área de relações internacionais a gente dialoga muito com os consulados, né, que fazem aquele relacionamento mais institucional de governo a governo. E as Câmaras de Comércio, que é a atuação que liga a gente um pouco com o setor empresarial. Então que ajuda, né, os associados daqui a conseguirem um caminho mais facilitado para entrar no comércio italiano e também a questão inversa, né. Empresas que estejam interessadas em entrar no mercado brasileiro e aqui no Rio. Então essa parceria é muito importante para a gente. Só espero que a parceria entre a Câmara e o governo aumente cada vez mais. Não, com certeza. Ainda mais que a Câmara italiana é uma das mais atuantes aqui no Rio. Então a parceria vai continuar, com certeza. Muito obrigada. Eu espero te ver no próximo evento da Câmara também. Com certeza. Obrigada, Bruno. Nada.